Olá pessoal, muito bem-vindo a videoaula grátis todos os dias do curso Trader Profissional completo. Você vai aprender segredos sobre bolsa de valores, forex e mercado futuro, segredos e estratégias iméditas, assim como filosofia do trade. Para você receber todos os dias as videoaulas, vem aqui no nosso site traderprofissional.com.br grátis e você clica aqui em curso de teste grátis. Você pode se cadastrar pelo Facebook ou pelo e-mail, se cadastrando no formulário aqui. Boa aula, até mais. Olá pessoal, hoje é dia 4 de maio de 2015, são duas horas, eu fiz as análises da assessoria operacional Forex e infelizmente ainda não tem oportunidades, eu vou estar enviando a informação por e-mail para o pessoal. E o que acontece pessoal? Vamos falar hoje sobre o dólar, Ibovespa e além do Ibovespa vamos falar também sobre a Petrobras. Então pessoal, o dólar, eu tinha falado antes que aqui era um ponto de divergência, tem vídeos atrás que vocês podem verificar e o método novamente acertou a queda, a correção forte no dólar. Antes eu tinha falado que aqui poderia acontecer uma correção, mas não era o ponto ideal e acabou que a correção não aconteceu e aqui nesse ponto, exatamente aqui eu tinha falado que aconteceria uma correção forte e aconteceu. Quando o preço se encontra abaixo da Price Trend Line, que é a linha azul aqui do gráfico, a tendência do mercado é de baixa, certo? A tendência do mercado é de baixa, então o dólar no momento se encontra em tendência de baixa e isso é muito bom, certo? É muito bom, principalmente para quem está no exterior e precisa fazer câmbio, tomara que o dólar continue em tendência de baixa, porém ainda precisa ser confirmado um sinal de venda aqui no dólar futuro, no gráfico diário, pode acontecer um sinal de venda aqui nesse ponto, mas depende de como vai terminar, ou melhor, desculpa pessoal, eu não tinha visto esse candlestick aqui, certo? Houve esse gap, a tendência era de baixa, então houve esse gap forte rompendo esse topo, então o dólar novamente já assumiu uma tendência de alta significativa, principalmente porque houve uma alta com um gap de corte, gaps de corte são super fortes e geralmente eles têm uma probabilidade de desenvolver grandes tendências, desenvolver grandes movimentos no mercado, certo? Então o dólar se encontrava em tendência de baixa e descaracterizou a tendência de baixa porque rompeu um topo confirmado de um pivô de baixa e isso caracteriza uma força altista agora no dólar, infelizmente. Seria bom se o gap fosse para baixo, mas foi para cima, infelizmente. Então temos aqui o dólar, certo? Tendência de alta, vamos agora para o Ibov. Ibov. Vamos lá. O Ibov, pessoal. Aguardar carregar os dados. O Ibovespa, pessoal, se encontra muito bonito porque ele se encontrava em uma tendência consolidada dentro dessa região, tinha até feito esse gráfico aqui, até que ele explodiu esse ponto de lateralização horizontal superior aqui e iniciou uma tendência de alta fazendo topos e fundos ascendentes. Agora, o que nós temos que analisar aqui? Se a tendência ainda continua, se a tendência tem força para continuar fazendo topos e fundos ascendentes, certo? E no momento vem fazendo um topo ascendente, mas a prophecy line lá embaixo, que é o nosso indicador de divergência, que indica a força da tendência e continuação da mesma ou não, se encontra fazendo, ainda não confirmou a divergência. Então, para confirmar a divergência existem vários padrões, não tem como eu explicar aqui, mas tem que esperar fechar o candlestick, tem que esperar para o office line apontar para baixo com um certo padrão de candlestick. A questão de divergência, pessoal, é bem complicada, parece que é fácil, mas tem muitos detalhes para você analisar as divergências, se está divergente ou não, certo? Então, o Ibovespa se encontra nessa condição autista e temos que analisar se a tendência vai continuar ou não. O que acontece é que depois do rompimento do Ibovespa, aconteceu o fractal da morte. Vem acontecendo o fractal da morte, que é um padrão onde existe alta probabilidade de acontecer uma forte correção. no dólar, como eu falei, aconteceu o fractal da morte ali e o nosso método acertou. Então, o fractal da morte é um padrão realmente que acerta muito os movimentos corretivos fortes e significativos. Ok? Então, pode acontecer realmente uma forte correção no Ibovespa se o fractal da morte for confirmado. ele se encontra em formação, ele está estruturado, mas ainda não confirmado. É um padrão também que não tem como eu ensinar aqui, é bem detalhado, tem muita teoria por trás de cada padrão e regra do fractal da morte. Certo? Então, essa é a condição do Ibovespa, essa é a condição do dólar, pessoal. Estou com muita pressa hoje. Vou ter que me arrumar aqui para certos compromissos, mas vou estar trabalhando, vou estar fazendo operação se houver operação, certo? Quem está recebendo os e-mails da assessoria operacional vai receber, eu vou dar um jeito, não importa. Se a minha internet falhar aqui, eu vou dar um jeito, certo? E vou trabalhar com compromisso para fazer vocês vencerem, assim como eu também estou vencendo, ok? Muito obrigado, até mais.